A cartela batalha naval ganhou, toda a preenchida de água. Nesse dia a gente saiu da boate, eu fiquei com medo dela morrer na ponte pra voltar pra Niterói. Eu falei, vamos comer alguma coisa aqui no Rio Cumbi. Ela sentou, eu era e meus amigos, ela sentou, olha que as cachorrinhas no camelô, assim, ao olhar. Já tinha varado ninguém na mesa. Falei, vamos pedir um frango com arroz, aí começou as questões, assim, arroz à grega, piamontece, qual arroz que pede, né? Aí vem ela que me dá opinião, gente, eu acho que tem que pedir assim, o emergencial, a batata. A galera cai com aquela na mesa, entendeu? E essa minha amiga, ela baixa o nível, às vezes, também, quando bebe. Eu podia levar ela em festinha, apartamento, cá de neguinho, o som da sala baixou de repente, só uma voz dela, disse que o pau dele é ótimo. Deixa eu trazer, gente. A outra que quer ficar gato, dia de manhã, ela desce do carro três horas da manhã, vai até o poste, vomita que nem alguém, e já volta com glóis. Ela deixa aquela bolsinha dela aqui, ela vai lá, não, assim, ó. Aí passa um. E já volta no góizinho, ó. Até o carro vai pegar tudo, mas por dentro é uma merda. Eu só bebi assim, gente, uma vez na minha vida, com a Samanta Timutsi, faz a like cola, né? A Jéssica. Primeira festa de teatro que a gente foi junto, só vamos jogar pra Cabana Palace. Eu levo até que eu fui de terno, cheguei lá e só tava eu de terno. Aí eu falei, Samanta, só tô eu de terno. A Tarcísio Meira também tá. Falei, é isso, me fode, né? Da minha idade só tem eu Porque eu sempre cai nisso, é igual uma festa de fantasia Eu vou de Dráculas, quando tá... Todo fudido, eu cheguei lá todo um Didinho e ceniza demais Ninguém foi, só eu fui E a pessoa que não está fantasiada, ela não quer ficar soado Tá na merda sozinho Eu já passei tanto por isso, sabe o que eu faço agora? Eu vou todo de preto Eu fiz isso, fui todo de preto, cheguei lá todo mundo fantasiado Eu botei uma borboleta aqui na cara Cara, você tá de quê? Eu falei, qual é a música que você não sabe? Se eu não tivesse ninguém fantasiado, eu tava de preto Foda-se! Vai roubar não que essa é minha, gente Aí começamos a beber, fica um meio bêbado de vinho Eu falei, Samanta, vambora que a gente... Não, não é aqui nada, é aqui assim Eu falei, Samanta, vambora que a gente vai trabalhar Falei, Samanta, vambora que a gente vai trabalhar nunca mais Desde que eu for dirigindo seu carro, que ela tava sendo com medo de motorista Eu também tava sendo com medo de motorista O IPVA último que pagou em 78 Quando a gente chamou da Presidente Vargas, que foi uma louca que a gente pegou Tinha uma blitz, 20 carros de polícia A gente foi parado com certeza que a gente acabou fazendo assim Eu falei, Samanta, fodeu, deixa que eu falo com a polícia Aí eu desci do carro por isso Documento, por favor Falei, até sabia que eu queria conversar com você A gente ia dar paz Eu falei, tô aqui com a Samanta A Samanta, na época, fazia uma peça do Brasileiro do Cartola Ela fazia Lisete Cardoso Eu falei, tô aqui com a Samanta de música fazendo Lisete Cardoso no teatro Eu falei, canta aí, Samanta Samanta já tava trêmada fora do carro Ela sozinha Deve haver o perdão Para mim Eu falei, quer que a cresta na casa dela? Aí eu, cara, eu e minha família Aí Samanta tá bêbada, ficou sobra Família e você quebra a gente Você é sua namorada Aí a gente chegou e foi embora Mas se fosse nessa lei seca Hoje ele é prisão perpétua na hora Porque eu acho, gente, que eu sou tão maluco Eu sou para raiva maluco Todo lugar que eu vou, se tem maluco, maluco quer conversar comigo Quer dizer que é da família Outro dia eu entrei nessa massa Tinha um maluco, maluco, eu tava com o lecinho querendo Já virando e falou assim Já pra você que ela tá danada assim A bolsa dá uma dada na óvula, que baixa Aí no outro dia, quietinho da na óvula No meio da óvula vem uma maluca assim Aranha Aí eles me perguntam Quem é aranha, né? Aí eu fiquei com preguiça E falar que eu não era aranha Pra nem entender a conversa Aí ela, e aí? Eu falei, e aí? Ela, beleza? Beleza? Aí ele, então valeu Eu falei, então valeu Aí eu fui embora pra santa O que que essa rancelinha se forou pra falar comigo? Primeiro que eu não sou aranha Segundo que ela tinha o roteiro da conversa com aranha Eu não tinha Preparou tópicos E aí? E aí? Beleza, beleza Então valeu Pra que para aranha, gente? Outra coisa Era aranha Assim, aranha Agora que para não ver aranha Me confundiu, né? Era aranha Era aranha Era aranha todo dia Era aranha Olha a merda A Débora Seca Ela também atrai louca Ela sentava no sinal parada Aí parou um flanelinho Aqui é flanelinho também, né? Aí parou um flanelinho No vidal e falou assim Você é parecida com quem? Com aquela Gisele Beach Aí a Débora falou Ah, é que dizem que eu sou parecida com a Débora Seca Aí o cara Débora Seca Nada a ver! A Mônica Martéri Que faz os homens são de Marte Pra falar que eu vou Agora casada Ela fica quietinha Mas na época dos aranos da noitada Ela saiu com uma amiga As duas pegaram dois carinhas Os de vinte, vinte e um, sei lá Beijaram na boca E foram embora pra casa Cada um pegou um, tá? Não é putaria não Cada um No dia seguinte O cara da Mônica ligou Vamos sair pra jantar A Mônica, vamos Aí ligou pra mim e falou Ligaram pra jantar Não, vinte anos E daí eu vou beijar na boca Foram Quando encontraram os quatro na calçada Vamos aonde? Aí o da amiga Bob's? Aí o da Mônica falou Bob's? Aí a Mônica pensou Não, é maneiro, né? Aí ele Caiu pra caralho! Vai comer coxinha, né gente? Aqui tem Bob's? É Tem... É... Oi? Horrível! É horrível? Eu adoro Bob's É... Eu prefiro Bob's com Mc Donald's Foda-se Vai aqui Outro dia na frente do shopping também Vão com um cara fazendo aí Pô cara, assistiu aquele imperativo Se eu morri de rir Do início eu vi com a minha mulher No final vão me pedir um divórcio Eu falei Que isso cara, por que? Ele falou, não sei cara O meu funcionamento Ele entrou no carro Foi esse que eu quero Eu quero rir Eu quero você Eu não quero Outro dia A menina também falou A mim assim É só um maluco atrás Ele falou assim Ah, eu adoro o seu trabalho Pode funcionar no Facebook? Eu falei, pode Ela tá o que? Tá Bruno mais eu mesmo Eu falei, tá Bruno mais eu mesmo, Sandra Coitado de Bruno Outro dia na academia também Veio um maluco na minha reta Eu fiz puta merda Eu tentei fugir Eu não consegui Porque eu vi que eu li Ele saralhado me querendo Eu já conheço Ele queria falar Que ele já tinha assistido Minha mãe uma peça Só que ele falava Peidando Ela assistiu só peça Eu falava Eu falei, minha mãe Gente, esse cara tá peidando E a minha paranoia é o seguinte O cheiro que meus filhos subiam Eu fiquei na parada De quem amassar E achar que ele peidou Eu acabei no centro do rio O amigo meu entrou no elevador No segundo lugar Então o cara peidou Desceu no quarto Não sei se que andar E qual é o meu ramalho? Aí ele falou, se peida aqui não é meu não, hein? Se peida aqui não é meu não, hein? E eu tenho trauma com o negócio de peido Uma vez eu tava na cozinha com a minha avó Eu falei, você é peidora? Não, eu falei, olha Só tô eu e a senhora Eu sei, mas você me respeita Eu respeitei Ela morreu porque esse peido até hoje aqui, ó É, não assume teu peido, tá? Ou então o peido é andando Eu tenho que ir perdendo um carro Que eu tinha um coração Eu falei, claro que você peidou Ele perdeu Aí eu mandei a documentação Falei, eu tô sendo concentrado Você falando, cara Desce o carro do peido e volta E ele perdeu na ponte Rio de Caróica Você vai até o Rio com aquele Caraca, gente Vê? Fala porra nenhuma Foda-se Você vai até o Rio com aquele peido na cara Que o peido dele tem fixador bom Aí eu vou jupar Fala aquela merda Esse negócio de dividir quatro com amigos Ou você volta inimigo mortal Ou você volta melhor amigo Ou no ruim, no ruim Você volta com o alho Pra chantagear essa pessoa Pra sempre contando as coisas É igual na serra Com uma amiga Ela com um sobretudinho Tomando um vinhozinho Soltou um peidinho dentro do sobretudo Achando que o peido ia se desfazer ele bem O peido saiu quase uma tona aqui na sala Esses dias eu pedi um trabalho Com um amigo também em São Paulo Eu vou até contar uma nova que ele fez Estou andando com ele na rua Ele foi sendo com vontade de peidar Eu falei, peido é? Desce o peido, gente Aí ele foi só Para de filmar Eu estou te vendo filmar Olha aqui Posso contar uma história rapidinho de cocô? Um só Abaixa o som um pouquinho aqui Que está dando coisa Coisa ótima Está dando coisa Nem entendeu No trem Está dando trem Está muito trem aqui, gente Mas o cara do som é do Rio Aí nós vamos falar trem Então assim O trem seria o cara do som que eu estou aqui Lá no Rio o que é? Retrô? Parado Olha aqui A história é a seguinte A menina foi no motel com o cara A primeira vez que ela foi no motel com o cara É Só um minutinho, peraí Ainda foi no banheiro fazer um cocôzinho Cagou uma coca em litro desse tamanho A coca dupla que faz aquela água mole descendo assim E a coca assim Não vou descer com essa água não, hein, gente Pelo amor de Deus, gente Pegou um saco plástico E empolhou com o cocô Que eu não gosto mesmo, bicho Você andou inteiro e foi transar Na hora de ir embora o cocô em cima do cara É De que esse cocô? É De que esse cocô? A menina quase ela tampou o cocô por causa da água Podre, gente Não pode contar isso Desculpa, não conta mais Quem que está assistindo Vai Que Cola aqui, levanta o dedo Eu Galera, né? Gente, olha quem está aqui hoje comigo Eu... Eu... Ai, eu... 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 Olha a outra, você é lindo, ele é massa. Você é lindo. Depois eu falo quem é, calma aqui, pra gente juntar lá fora. Olha aqui. Meia, futebol. Meia. É... Só ficou ruim. Hã? Só ficou ruim. Ah, é? Só ficou ruim. Eu não sei mais. Só ficou ruim. Vou aí tirar com você. Tira o contínuo também! Sempre, só com ela, que ela foi muito audaciosa mesmo. Aí eu gostei. Fica quieta, só com ela. Minha foto ficou ruim. A voz era sua? Não, era as dela. Ela que falou, minha foto ficou ruim. Não. Tirar com ela, não fica na toazinha. Vou tirar na toazinha aqui, ó. Não, fala com ela. Oi? Senta, fica quietinha até o final. Porra, gente, essa máquina é ruim. Olha só, seu sovaco tá quente. Isso aqui é lindo. Vamos lá. Pessoal, bota o sovaco aqui. O que você quer, garoto? Só uma mesmo. Você quer dez? Só uma foto. É óbvio que é ruim, mano. É óbvio que é ruim, mano. É óbvio que é ruim, mano. Vai, suvaco aqui, vou ter que ir a casa ou não vai ser tudo. Tá ruim, minha amiga? Tira comigo também. Localiza. Localiza? É óbvio que é lindo. Depois você localiza esse espaço. Garoto, vai passar um sudo orante, tá? Tá assim não, tô brincando. Tem uma coisa aí, gente? Olha aí, filha. Lá no 220 voos, todas as maquiadoras vão no mais. A minha maluca, que é uma senhorinha, ela tem 80 anos, ela chega maquiada às 6 horas da manhã, a cara que nem casa mês. Com uma assada, horrível, não é horrível não, graxa. Muito. Um dia ela chegou, eu falei, vai nessa quadrilha? Ela tá com uma bola aqui, ó. Desliga a câmera. Só tirar uma foto comigo. Ih, gente. Guarda essa merda agora. Tchau, tchau.